Olá, aqui é o Lucas Caton e hoje eu gostaria de falar de uma coisa que me irrita muito. A ideia desse vídeo, na verdade, é mais para ajudar as pessoas que não sabem que estão cometendo esse erro a pararem de cometer. Basicamente, eu gostaria de falar sobre as pessoas que usam a palavra literalmente. Eu assisto muitos vídeos ou mesmo conversas entre amigos onde as pessoas usam a palavra literalmente errado. Caso você não saiba, literalmente é uma palavra que significa que você não quer usar a metáfora daquela palavra. Ou seja, você não está num contexto metafórico, você não está usando uma metáfora para descrever aquilo que você está falando. Ou seja, literalmente seria quando você realmente quer usar o significado real daquela palavra. Só que muitas vezes as pessoas usam a palavra literalmente para reforçar uma ideia. Então eu vejo frases como, por exemplo, eu literalmente me matei de tanto trabalhar. Hã? Sério? O que você está fazendo aqui, cara? Você está vivo. Saca? Tipo, não é essa a forma de usar. Literalmente significa que você realmente morreu, entendeu? Então, porra, você não morreu. Você está usando uma metáfora para exagerar, para demonstrar o exagero. Você pode simplesmente falar, eu realmente, sei lá, realmente não, eu verdadeiramente me matei de tanto trabalhar. Apesar que realmente, verdadeiramente, também remete um pouco à ideia do literalmente. Então se você falar, eu me matei de trabalhar, já é exagerado o suficiente. Você não precisa falar literalmente porque está errado. E não só está errado, como me irrita e me irrita muitas pessoas, você pode ter certeza. Outra frase que eu escutei esses dias de um colega do trabalho, e sim, as pessoas cometem o mesmo erro em inglês. Foi uma frase assim, eu fui fazer uma palestra, eu achei que ia ter umas 30 pessoas, eu cheguei lá, tinha muito mais, sei lá, 200, 300 pessoas, e eu literalmente me caguei de tanto medo. Que nojo, cara! Credo? Sério? Não? Não? Para, velho! Não quero nem imaginar essa cena. Então, tipo, óbvio que ele não fez isso, mas ele quis reforçar o quanto medo ele estava naquele momento. E, enfim, é uma coisa engraçada. E tem vários outros exemplos que eu poderia citar aqui, mas acho que vocês entenderam a ideia. Então, por favor, parem de usar a palavra literalmente quando não faz sentido, porque é muito esquisito. E, enfim, se você acha que algumas pessoas, se você conhece algumas pessoas que façam isso, mande esse vídeo para elas, tá joia? Para elas entenderem o que significa literalmente, e para elas pararem de usar quando não precisam usar. Tá joia? Então, beleza, galera, é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!